Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a porta da hora e horário que está a ver esse vídeo. E estamos de volta ao nosso programa Encantos de Mavone. Eu acredito que os amigos inscritos devem se perguntar, mas o que está a acontecer com o Encantos de Mavone de facto? Mas não, não te surpreendam, não fiquem surpreendidos, é o mesmo programa. Decidimos abrir de uma forma, de uma maneira diferente, não é? Então, e também quero agradecer, primeiro agradecer-vos pelas mensagens que tenho recebido. Estou muito feliz mesmo, muito obrigado por saber que do outro lado as pessoas gostam do meu conteúdo, as pessoas adoram, acompanham o nosso conteúdo, isso também nos sentimos orgulhados nós, porque o nosso objetivo é isso, é fazer gostar de chegar à informação as pessoas. Sim, e de seguida, queria vos pedir a nossa sincera, ou minha sincera desculpa, porque sou proprietário do canal do Encantos de Mavone. Por causa dos autos, existiram alguns amigos inscritos, não é? Que deram-me um puxão de orelha por causa dos autos. Temos um problema de qualidade dos ruídos lá no fundo, por causa dos recursos. Temos enfrentado muitas dificuldades no dia a dia, então, por falta dos recursos, faz com que a qualidade do produto, que não venha de uma boa forma, né? De uma boa maneira nesse caso. Sim, e temos dificuldades de muitos recursos, não é? Temos enfrentado muitas dificuldades, mas é pá, não vamos desistir, porque é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós sabemos fazer, é aquilo que nós gostamos de fazer. Então, de seguida, queremos abrir na sessão os nossos amigos, não é? Para aqueles que dizem que quais são os tipos de recursos que o Encantos de Mavone queria, ou quer, nesse caso. Nós temos muita dificuldade, como eu bem disse. Primeiro, recursos que dá muita, que está a dar muita falta, é a câmera. É a câmera, não é? Nesse caso. Temos problema de câmera. Se tivéssemos a câmera, acredito que o conteúdo seria um pouco diferente, porque é nosso objetivo, temos um projeto muito grande com Encantos de Mavone, nesse caso. Por falta de recursos, isso não faz com que nós fizéssemos esse trabalho. Então, por causa disto, em seguida, temos a falta do computador. Uma vez que nós editamos no próprio telefone, e o próprio telefone também, uma vez que não tem qualidade, isso é aquilo que nós temos, de facto. Então, devemos exibir aquilo, não é? Trabalhar com aquilo que nós temos. Dizem que não há lucro sem despesa. E, pouco a pouco, chegamos lá. De seguida, temos a falta da lapela, por causa, por isso que os autos soam de uma maneira assim, que chega de algum momento e incomoda, não é? Por causa da lapela, nós gravamos com o próprio telefone, os autos, editamos no telefone, e quase todo o trabalho que nós fizemos do projeto, do programa, do canal, fizemos com o próprio telefone. E o telefone também, e um telefone sem qualidade. É mais ou menos isso. Se conhecer alguém de uma boa fé, nesse caso, que quer ajudar o programa, o canal, nesse caso, não estamos livres, estamos disponíveis de receber qualquer tipo de ajuda. e vamos nos sentir agradecidos. Vamos agradecer muito, porque, de facto, é uma coisa que nós precisamos. Só que, uma vez que o canal é muito novo, não tem como termos o material todo, ele, completo, não é? Precisado, nesse caso. Então, para aquele que diz que não, eu quero apoiar o encanto do Marvone, mas como é que eu posso fazer? É muito simples. Vou deixar aqui na descrição os meus contactos, nesse caso, da Ipesa e Mola, e as minhas redes sociais, e o meu WhatsApp aqui. E a pessoa pode também mandar de uma outra, de um outro meio, né? Nesse caso, pode mandar do Oeste e União, da União Europeia, e entre outras vias, não é? É mais ou menos isso. E, para não cortar o fio de pensamento, nós decidimos abrir esse programa assim, de uma maneira diferente, para poder dizer-vos, né? O que está a acontecer, de facto, nos bastidores. Então, é mais ou menos isso. Porque existiram alguns irmãos escritos que deram nos um puxão de orelha, né? De razão pela qual, por causa da qualidade do conteúdo que nós estamos a trazer. Então, é mais ou menos isso. É por falta do material, dos recursos. Uma vez que eu já disse, que faz falta muita coisa. Isso aqui, rapaz, é impossível, não é? Matar toda a necessidade. Mas o básico que nós queremos de momento é isso. Queremos um computador, queremos uma câmera, queremos uma lapela, mas por falta do dinheiro, do valor, torna muito difícil e complicado, não é? Exatamente. E vamos abrir, sem mais, sem menos, vamos falar, hoje, vamos fazer um vídeo muito, totalmente diferente. e hoje vamos escalar o bairro esse, um dos bairros mais famosos daqui do nosso país. É um bairro que saíram e cresceram muitos políticos, na verdade, por causa dos... Eu acredito que os nossos irmãos já estavam a se perguntar, mas que tipo de bairro este? É um bairro famoso que representasse todo o Moçambique. O bairro da Mafalala. Já ouviu falar da Mafalala? Sabias que o bairro da Mafalala é um dos bairros com o maior número de muçulmanos aqui na capital do país, tem uma puta? Uau! É uma outra curiosidade. Então, pedimos ao nosso caro companheiro que faça a subscrição e ative o sininho de notificação. Meu nome é Gildo Juma Amade e eu falo muito que é político. Bora para a vinheta!